Vamos rezar o terço à Nossa Senhora, o grupo coral vai intercalando com cânticos entre os mistérios e depois fazemos tudo o que é habitual no terço, damos a benção final e cantamos o adeus à Nossa Senhora. Fazemos tudo o que se deve fazer numa procissão, mas fazemos cada entre com a mesma fé, dentro ou fora de portas. Pai, dizemos o teu nome, Pai, dizemos a tua filha, o teu Filho Salvador. Aqui vivos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vivos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Meditemos nos mistérios dolorosos do Rosário, o primeiro mistério, a agonia de Jesus, no Horto das Oliveiras. Peçamos por todas as famílias, especialmente pelas que sofrem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Segundo o mistério, a flagelação de Jesus, atado à coluna, rezemos por todas as vocações, sacerdotais, religiosas, missionárias, e à vida matrimonial. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Pai, dizemos a tua filha, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Terceiro mistério, a coroação de espinhos. Vamos pedir neste mistério de modo especial, no mês das missões, por todos os missionários em todo o mundo, por aqueles a quem é levado à Boa Nova, por todos aqueles que colaboram com as missões, com a sua oração, com o seu trabalho e o seu testemunho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que estás nos céus, santificado seja o vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que estás nos céus, santificado seja o vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que estás nos céus, santificado seja o vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, liberai-nos. Nossa Senhora de Fátima. Amém. 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 Amém, 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 grande Portugal. Quarto mistério, Jesus com a cruz aos ombros, a caminho do Calvário. Vamos pedir neste mistério de um modo especial pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. Não só pela conversão dos outros, mas também, e de um modo muito especial, pela nossa própria conversão. Pai Nosso. O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoámos a quem nos tenha ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Benetência e coração, se fizeste, se me estudias, que o rosário me trazias, nossa noção de função. Amém, 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 Mãe Celestia, amém, 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 Portugal. Quinto mistério, a crucificação e a morte de Jesus na cruz, rezemos de modo especial pelos bons frutos do sinodo que está a decorrer em Roma. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome Pai a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu Ó nosso Senhor e a Deus, com a glória aos nossos pecados Assim como a nós, com a vossa terra e a terra e a terra e a terra E na nossa terra e a terra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a suas vozes entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a suas vozes entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a suas vozes entre as mulheres Bendito a suas vozes entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a suas vozes entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a suas vozes entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito a suas vozes entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ó Maria, concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Nome as almas todas por céu Nossa Senhora de Fátima Amém. 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 Canta por Tua. Vamos rezar estas três Amém-Marias de modo especial, pedindo a Nossa Senhora por todas as intenções que trazemos no silêncio do nosso coração e que queremos colocar diante dela para que as leve até Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que é a paz dos nossos vós, a glória da Vossa nossa terra. Ó Maria concebida sem pecado. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que é a paz dos nossos vós, a glória da Vossa nossa terra. Ó Maria concebida sem pecado. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, que é a paz dos nossos vós, a glória da Vossa nossa terra. Ó Maria concebida sem pecado. Amém. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de sura e esperança, nossa salve. Amém. 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 insígnias, ou seja, a Liam, que tem a habitual missão de levar as insígnias nesta procissão, não a fizemos, mas fizemos uma verdadeira procissão interior, que tem também um grande valor diante de Deus, se nós a soubermos aproveitar para nos colocarmos diante dele por intermédio da sua e nossa mãe. Vamos receber a benção de Deus para irmos para nossas casas, confortados com a sua presença e com a certeza da assistência materna da Virgem Santa Maria, a Senhora de Fátima. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.